Flip é um soldado que se traumatizou durante uma guerra e por isso acabou adquirindo dupla personalidade, uma gentil e bondosa e a outra cruel e sanguinária, capaz de fazer coisas terríveis com todos à sua volta. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas feitas por Flip. Mas antes não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal pra continuar recebendo vídeos como esse. Antes de começar, gostaria de explicar que esse vídeo vai ser um teste. Pra tentar evitar problemas com o YouTube, vou censurar boa parte do sangue que normalmente aparece nos episódios de Rapture Friends. Então, depois de assistir, peço que deixem nos comentários se gostou ou não desse novo formato de vídeo. Valeu e vamos pro vídeo. Parque de diversão Nesse episódio vemos um parque de diversão, onde Flip estava trabalhando cuidando de um brinquedo de testar a força. No entanto, ele termina vendo um outro brinquedo em forma de avião e acaba se lembrando da guerra e por isso enlouquece e seu lado maligno aparece. A primeira coisa que ele faz depois de se transformar é ir até o brinquedo de avião e atacar todos que estavam por lá. Primeiro, ele ataca brutalmente o Descoberto de Surpresa. Em seguida, ele pula em cima de Petúnia e depois ainda acerta Giggles com uma hélice. Depois de eliminar todos no brinquedo, Flip acaba voltando ao normal e quando vê que estava coberto por sangue, decide procurar a ajuda de um terapeuta que o ensina a meditar para evitar que seu lado maligno aparecesse. No entanto, depois disso, Flip volta para trabalhar no parque e acaba vendo várias coisas que o fazem lembrar da guerra e por isso não consegue se manter calmo e acaba atacando mais personagens. Apavorado, ele volta no terapeuta que lhe dá um brinquedo anti-estresse. No entanto, mais uma vez, Flip volta para trabalhar no parque e por isso acaba vendo mais coisas que o fazem lembrar da guerra e surtar. Extremamente abalado, Flip decide voltar no terapeuta que decide usar hipnose para tratá-lo. Porém, como o terapeuta era o Lumpy, ele acaba se auto-hipnotizando e começa a pensar que era uma galinha. Depois disso, Flip volta para casa e acaba tendo uma luta maluca contra seu lado maligno e depois de machucar vários outros personagens, o lado bondoso acaba ganhando a luta. Festa de aniversário Quando o aniversário de Flip chega, Flack decide organizar uma festa surpresa para ele e por isso chama vários outros personagens para ajudar com os preparativos. Depois de passarem por muitas dificuldades, eles conseguem preparar tudo, mas quando Flip chega, ele acaba se assustando. Porém, consegue se acalmar quando percebe que era apenas uma festa surpresa. E ele até chega a chorar de emoção quando vê o bolo. No entanto, quando alguns balões estouram, Flip acaba se lembrando de um tiroteio que participou na guerra e por isso ele acaba enlouquecendo e seu lado maligno aparece. Ele então começa a acertar alguns personagens com a faca do bolo, depois amarra alguns balões em um local inapropriado e em seguida liga o liquidificador onde não devia. Muito assustado, Sniffles até tenta se esconder dentro de um barril cheio de água, mas Flip percebe isso e o prende lá dentro e depois ainda enfia várias facas lá e empurra o barril de um morro. Depois que todos os personagens se vão, Flip volta ao normal e acidentalmente acaba bebendo um pouco de sangue e aparentemente gosta. Zumbi Durante o Halloween, Flip estava trabalhando como motorista de caminhão e transportando alguns barris com lixo radioativo. Ele então acaba vendo alguns personagens pedindo doce perto da estrada e por isso decide parar o caminhão para que eles pudessem atravessar. No entanto, depois de parar, o escapamento do caminhão acaba fazendo um barulho alto que Flip confunde com um tiro e por isso ele acaba enlouquecendo. Então, sem pensar duas vezes, ele pisa no acelerador e acaba provocando um grave acidente que mata todos, incluindo ele mesmo. Porém, por terem sido expostos ao lixo radioativo, todos os personagens que morreram no acidente acabam virando zumbis e se levantam de suas tumbas e começam a procurar por cérebros. Lumpy, que estava trabalhando como coveiro, até tenta se livrar dos zumbis com um cortador de grama, mas ele foge assustado depois que Flip aparece e come um de seus braços. Depois disso, Flip, que tinha perdido suas pernas, rouba as partes de baixo de outro zumbi e vai atrás de Lumpy, mas termina sendo acertado com um soprador de folhas, que faz o cérebro dele inchar. E por isso, todos os outros zumbis vão atrás dele e terminam sendo destruídos quando o cérebro cheio de ar estoura. Triciclo do mal Enquanto fugia da polícia, Flip acaba encontrando o Cub brincando com o Triciclo em frente à sua casa, e sem pensar duas vezes ele empurra o garoto e pega o Triciclo para usar como arma contra os policiais. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, termina sendo atingido por um raio e é transformado instantaneamente em cinzas. Porém, apesar de ter perdido seu corpo, Flip dá um jeito de transferir sua alma para o Triciclo sem que ninguém percebesse. Então, Pop aparece com um pouco de cerveja e convida os policiais para beberem junto com ele. No entanto, enquanto todos os adultos se divertiam, as luzes acabam se apagando, e Flip aparece possuindo o Triciclo e ataca o disco Bear. Depois disso, Pop resolve descer até o porão para tentar ligar novamente a energia da casa, mas Flip aparece e o empurra da escada, e ele acaba caindo na caixa de energia e termina sendo eletrocutado. Enquanto isso, Loompy estava comendo nachos com o cérebro, quando a luz se apaga novamente, e o Triciclo aparece carregando algo que não devia. Assustado, Loompy até tenta fugir, mas o Triciclo o persegue e o elimina, e um tempo depois só vemos Cub e Alegre andando de Triciclo dentro de casa. Massacre no Cinema Quando Flip decide ir ao cinema, ele acaba encontrando o Mime fazendo muito barulho na sala do filme, e por isso calmamente pede para ele fazer silêncio. No entanto, Loompy acaba entrando na sala carregando vários lanches e acidentalmente encosta no projetor, que começa a piscar sem parar. Isso acaba fazendo Flip se lembrar da guerra, e por isso ele enlouquece e vai atrás de Mime, e o esmaga na cadeira. Depois, ele vai até a máquina de pipocas e acaba encontrando a Petúnia, e usa ela para quebrar o vidro da máquina, e depois ainda faz algo bem bizarro. Em seguida, Flip começa a perseguir Flaky em uma das salas do cinema, e a espanca um pouco, e depois quando Kudos aparece, ele ainda a usa como taco para acertá-lo. Então, vemos que Toc tinha presenciado toda essa cena, e quando ele tenta fugir, Flip usa o projetor para silenciá-lo. De repente, alguém começa a vaiar e jogar pipoca na tela, e vemos que Loompy estava na sala e não tinha percebido o que realmente aconteceu. E por isso, Flip vai atrás dele para dar um jeito nisso. E esse foi o vídeo, se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. E também deixe nos comentários se você gostou desse novo formato de vídeo ou não. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí